Sua bateria pode durar pelo menos umas 48 horas, ou seja, uns dois dias, não exagerando muito, um dia e meio ao fazer essa dica que eu vou passar aqui para você, ok? Vamos lá, mas antes de nós começar o vídeo, eu quero que você comenta nos comentários se deu certo, se funcionou e qual foi a vida da sua bateria depois que você fez esse processo que eu vou te ensinar aqui, beleza? Esse comentário é muito importante para que eu saiba se o vídeo está funcionando ou não. É o seguinte, a minha dica é você vir nas configurações do seu aparelho e você procura por aplicativos, beleza? Ó galera, isso vai te ajudar muito. Aplicativos, vamos lá onde que está aplicativos aqui. Daqui eu vou clicar no aplicativos, beleza? Vai abrir aqui os aplicativos. É o seguinte, você tem que fazer isso com aplicativos que você não usa. Por exemplo, eu não uso aqui o Chrome. É um aplicativo pesado, um aplicativo que ocupa um pouco de memória e eu não uso ele. Quase não uso ele, é bem pouquinho. Aí eu tenho que fazer isso com esses aplicativos que eu quase não uso. Por exemplo, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou vir aqui em bateria, você clica em cima da sua bateria. Beleza, tem três opções aqui. Provavelmente o seu vai estar aqui, beleza? Ou pode ser que está aqui no meio. Se eu estiver aqui, eu aconselho você tirar daí, beleza? Você tem que colocar aqui, no fundo. Se você estiver aqui no meio, também não é bom deixar. Eu aconselho você deixar aqui, ó. O que acontece? Isso aqui vai fazer o seguinte. Isso aqui vai forçar a parada do Google, beleza? Ele não vai trabalhar em segundo plano. Ele não vai gastar bateria em segundo plano. Porém, tem um detalhe. Aqui já avisa. Talvez o aplicativo não funciona conforme o esperado das notificações seja atrasado. Ou seja, se você não usa o Google, se você não recebe notificação através do Chrome, se você não recebe nada através do Chrome, pode colocar aqui, ó. Ele vai forçar a parada dele em segundo plano e ele não vai puxar muito da sua bateria. Ele não vai trabalhar em segundo plano. Ele não vai gastar sua bateria em segundo plano, beleza? Então, eu aconselho você colocar aqui. Por isso, eu indico você fazer isso com aplicativos que você quase não usa. Faz isso com todos os aplicativos que você não usa. E vai ajudar muito a economia da bateria. Por exemplo, aqui, esse drive aqui, eu não uso ele também, bateria. Eu posso colocar aqui, já tá. Já tá, tá vendo? Então, eu posso fazer isso com todos os aplicativos que eu quase não uso. Uso de vez em quando, entendeu? Então, é isso aí. É somente isso. É somente essa dica de hoje. Ao você fazer isso, eu tenho certeza que a sua bateria vai durar bem mais. É uma dica muito boa, é uma dica legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Faz aí, faz o teste e comenta nos comentários para ver se deu certo. Comenta aí se funcionou. Até o próximo vídeo.